Você foi o maior dos meus casos, de todos os meus avanços, o que eu nunca esqueci. E você foi um dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. E você foi o melhor dos meus casos, a mais estranha e santa, o que eu quis escrever. E a por essa e outra, e a minha saudade, faz lembrar, tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria, e me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, e o amor mais amigo, que me apareceu. Das lembranças, eu trezo na vida, você é a santa, enfim, eu posso lhe ter. Só assim, sinto você bem perto, e vim, outra vez. Música Você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior desencarno que eu pude fazer. Nas lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu volto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Você foi o melhor dos meus planos e o maior desencarno que eu tenho.